Startou o TVC agora e como sempre a gente já vai falando aí, vamos trazendo notícias do setor policial. É, meus amigos, hein? Nós sempre falamos aí dos cuidados, né, que os motoristas têm que ter para evitar acidentes. Ontem, uma jovem foi atropelada no Jardim Alvorada. O Rodrigo Lucas tem os detalhes. Olá, Israel. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, Israel, mais um incidente registrado aqui na cidade de Três Lagoas, dessa vez um atropelamento envolvendo motociclista. O fato aconteceu na manhã de ontem, aqui na Baldomero Leituga, no Jardim Alvorada. A moça estava atravessando a rua quando ela foi atropelada. A mãe dela, após o incidente, procurou a delegacia, registrou um boletim de ocorrência. Por quê? Porque o motociclista, ele fugiu sem prestar apoio à vítima, que é considerado também crime. A vítima, ela está internada no Hospital Auxiliadora, está na UTI e o seu estado inspira cuidados. Aquilo que a gente fala sempre, né, o cuidado que você tem que ter aqui nas vias da cidade de Três Lagoas, principalmente ao atravessar a rua, porque tem muito motorista que não respeita a faixa de pedestre e acaba ocasionando esse tipo de acidente. Agora a polícia tenta identificar e encontrar o autor desse atropelamento. O que acontece? Vai dificultar um pouquinho a situação dele. Por quê? Porque ele fugiu do local sem prestar apoio à vítima, o que é considerado crime. Israel, volto com você ao estúdio.